Segunda lei de Newton com e sem atrito desprezível. Então vamos discutir hoje o exercício 458 do livro texto de vocês. Ele fala o seguinte. A posição de helicóptero de treinamento de 2,75 vezes 10⁵ N é dada por R igual a 0,020T³I mais 2,2T na direção J menos 0,060T² na direção K. Ache a força resultante sobre o helicóptero para T igual a 5 segundos. Bom, força resultante pela segunda lei de Newton nós aprendemos que é massa vezes aceleração. Como o problema nos fornece o peso, devemos encontrar a massa dividindo pela aceleração da gravidade. Então massa é o peso de 1,981 que dá 2,80 vezes 10⁴ quilos. Nosso enunciado, o vetor posição está com 2AS e a massa com 3AS. Então vamos fazer nossas continhas com 3 e deixamos para arredondar no final a nossa resposta. Correto? Então vejamos. O vetor posição é esse. Eu preciso da aceleração para encontrarmos a força resultante. Então derivando uma vez, eu obtenho o vetor velocidade. Então o expoente 3 desce, subtrai 1, dá 3 vezes 0,20, vezes T²I mais 2,2J, desce o expoente 2TK. Então fica 3 vezes 0,20, vezes T²I mais 2,2J mais 2 vezes 0,60T na direção K. A aceleração, por sua vez, é a derivada do vetor velocidade. Então descemos com o expoente 2, subtraímos 1, fica TI, derivada do componente J na direção J é 0, porque não depende de T. E aqui fica 2,0060, porque T elevado a 1, a derivada é T elevado a 0, que equivale a 1. 1 desce, subtraiu, fica 1, vezes T é 0, então é 1. Então fazendo essa continha, eu tenho 0,120T na direção I mais 0,120 na direção K. Queremos calcular a força resultante no instante T igual a 5 segundos. Então substituímos o valor do tempo nessa expressão e achamos o vetor aceleração quando T igual a 5 segundos. Então vejamos, a força é massa vezes aceleração, esse é o vetor aceleração quando T igual a 5 segundos. Multiplicando pela massa que nós já encontramos, encontramos o vetor força, é 1,6810⁴ mais 3,36 vezes 10³K. Note que o fato do vetor posição inicialmente estar todo com 2AS, precisamos arredondar essa nossa resposta. Nós temos 1,7 vezes 10⁴I mais 3,4 vezes 10³K, correto? Por outro lado, o enunciado não nos deixou claro se ele queria o vetor força ou o módulo da força no instante T igual a 5 segundos. Caso seja o módulo da força tanto em 5 segundos, basta calcularmos a raiz quadrada da soma de cada uma de seus componentes ao quadrado. Isso me dá 1,7 vezes 10⁴N. Ok? Qualquer dúvida, então procure aí o atendimento, converse com seus professores. Obrigado. 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 Obrigado.